Boa tarde, vereadora Patrícia Amorim. Realmente o assunto que a nobre vereadora que me antecedeu trouxe a esta tribuna é muito importante, tem meu total apoio. Foi inclusive uma promessa de campanha do prefeito Eduardo Paes e nós estamos aguardando de forma ansiosa a chegada desta mensagem aqui na Câmara de Vereadores. Mas o que me traz hoje a esta tribuna é uma matéria que foi publicada no jornal O Globo de domingo, intitulada Lagoa Quase Numa Boa. A Lagoa realmente é um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. Eu costumo, quando meus irmãos menores estão aqui no Rio, Patrícia, levá-los ali para andar de bicicleta, tomar água de coco em volta da Lagoa. E muitos cariocas têm esse costume, principalmente nos fins de semana, de passear ali na Lagoa. A matéria diz que a Lagoa hoje está quase numa boa, tendo inclusive hoje pessoas que podem praticar já esportes aquáticos. Cita inclusive a estilista Lene Niemeyer, que tem utilizado. Diz que algumas partes dessa Lagoa, inclusive, já estão com a qualidade da água igualada a algumas praias da zona sul. E diz que tudo isso foi possível graças à construção da Galeria de Cintura, e uma obra que teve início há uma década atrás. A matéria não citou, mas há uma década atrás, quem governava o nosso Estado era o ex-governador Antony Garotinho, que foi o responsável pela construção da Galeria de Cintura na Lagoa. Quando ele assumiu o governo, a Lagoa, era uma Lagoa morta. Todo mundo via ali a quantidade de peixes mortos, o cheiro ruim que ficava ali naquela região no entorno da Lagoa, afastando os frequentadores. E eu acho que o tempo, ele é o juiz. Como bem diz o ditado, o tempo é o senhor da razão. E hoje, passado o tempo, nós podemos ver o exemplo de uma boa obra realizada no governo Garotinho, que está recuperando a Lagoa Rodrigo de Freitas. Ninguém recupera a Lagoa de um dia para o outro. E se hoje isso é possível, foi graças à construção da Galeria de Cintura no governo Garotinho, reaproximando as pessoas da Lagoa, trazendo os esportes. Em alguns lugares, a água já está, inclusive, própria para banho. E esse não foi o único investimento feito pelo ex-governador Antônio Garotinho na área de meio ambiente. Ele também colocou para funcionar o emissário de Ipanema, construiu o emissário da Barra da Tijuca, construiu rede coletora de água e de esgoto em diversas comunidades carentes, inaugurou estações de tratamento de esgoto. Então, eu fico muito feliz de poder dizer que hoje nós temos um meio ambiente melhor, mais recuperado, graças a tantas ações feitas pelo ex-governador Antônio Garotinho, de quem eu tenho muito orgulho de ser filha. Muitas vezes a gente critica, mas o tempo mostra o resultado das nossas ações. Eu também quero aqui lamentar que um grande feito do ex-governador Antônio Garotinho, que foi transformar as delegacias do nosso Estado em delegacias legais, modernizando as delegacias, fazendo com que as pessoas não tivessem medo de entrar nas delegacias para prestar a sua queixa, para fazer a sua denúncia. Hoje a gente fala do Leblon, um bairro nobre da cidade do Rio. Quando o Garotinho foi candidato a governador, Patrícia, você sabe que quando ele visitou aquela delegacia, existia lá uma carceragem com mais de 400 presos, prestes a ter uma rebelião a qualquer momento. E ele disse, eu vou acabar com isso, eu vou tirar essa carceragem. Essa carceragem estava, inclusive, desvalorizando os imóveis daquela região, e não só do Leblon, mas cerca de 108 delegacias do nosso Estado, e muitas delas na cidade do Rio de Janeiro, foram transformadas em delegacias legais. Sérgio Cabral inaugurou poucas, menos de 10, e essas que ele inaugurou foram obras que iniciaram ou foram licitadas no governo Rosinha. Agora, o que mais me espanta é o abandono total que essas delegacias legais, um projeto importante como esse, que foi premiado pela Organização das Nações Unidas, esteja sendo completamente abandonado. Hoje, você volta a algumas dessas delegacias legais, você tem imóveis ruins, você tem policiais que estão trabalhando novamente, batendo na máquina de escrever, ou usando o seu próprio laptop, porque os computadores estão todos com defeitos, sem funcionar, completamente sucateadas, porque um projeto que teve início há 10 anos atrás, evidentemente, ele precisa de manutenção. Então, eu fico muito feliz de ver que hoje, depois de tanto tempo, é possível, tanto na área de meio ambiente, como eu citei, e esqueci de citar também o piscinal de Ramos, e eu teria muitas outras coisas para dizer, como na área de segurança pública, nós tivemos também muitos avanços. O garotinho, quando foi governador, dobrou o efetivo da Polícia Militar, dobrou o efetivo da Polícia Civil, construiu o Centro de Controle e Comando, um centro moderno, onde hoje, a partir de lá, você consegue visualizar todas as câmeras de monitoramento, as que não foram implantadas por ele, e as que foram na orla das praias, principalmente. Então, eu fico muito feliz de ver o resultado de uma política séria, de uma política que trabalha de verdade pelo povo. E lamento que o Instituto de Segurança Pública, que foi criado pelo governo Garotinho, a Ana Paula, ex-presidente desse instituto, ela, no início do governo Sérgio Cabral, ela deixou o cargo. Diz nos bastidores que deixou o cargo porque ela não queria manipular dados do governo Sérgio Cabral em relação à segurança pública. O fato é que, semana passada, o Instituto de Segurança Pública anunciou, com quatro meses de atraso, os dados referentes à violência no mês de janeiro, no nosso Estado. E o que o Instituto de Segurança Pública demonstrou, e que, na verdade, são dados oficiais do governo do Estado, é que, dos dez itens analisados, sete tiveram aumento, e um aumento considerável. E não só isso, os dados do Instituto de Segurança Pública demonstraram que, no Rio, a cada hora, dez pessoas são assaltadas. Dez pessoas assaltadas por hora. Isso, vereadora Patrícia Amorim, você, que é uma defensora do esporte, você sabe o quanto isso depõe contra a nossa cidade, principalmente no momento em que nós estamos concorrendo para sediar as Olimpíadas de 2016. Então, eu estou falando tudo isso porque é importante, com o passar do tempo, às vezes, as pessoas não têm muita memória. O tempo passa, e a gente vive numa era da informação, onde as informações são tão rápidas. A gente vive numa era de... onde as pessoas detêm pouco conhecimento, aprofundado sobre as questões, e têm muita informação. Então, como eu tenho lido essas matérias no jornal, eu achei conveniente relembrar os fatos, até para que aqueles que um dia puderem ler os pronunciamentos que ficam registrados nos anais dessa casa, possam ter lá guardadas na memória coisas muito importantes que foram feitas no nosso Estado pelo ex-governador Antônio Garotinho. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.